É muito comum as pessoas colocarem que assim, ah, ele faz por birra, ele faz para me provocar. E o ponto fundamental da história é, se ele soubesse fazer, ele faria no lugar certo. Se a gente coloca que o problema é do cão, não tem nada que a gente possa fazer. Eu vou mudar toda a rotina para que a única maneira que ele vai fazer é no lugar certo. Aí a gente está falando de treinamento. Legenda Adriana Zanotto